Agora é o momento de responder as dúvidas para as questões jurídicas. É o quadro O Povo Pergunta e o Direito Responde. Solta a vinheta! Olha aqui ao meu lado, Dr. Frank. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Bem-vindo, Dr. Frank. Já é sócio, né? Vamos aqui. Ele está sempre na área para ajudar o telespectador a tirar dúvidas jurídicas. Vamos ao telão? Vamos nessa. Simbora! Pode soltar a primeira dúvida aí, olha. O Antero Almeida. Ele pergunta o seguinte, Dr. Frank. Trabalhei numa empresa há quatro anos e quando saí recebi só a minha rescisão. Entrei na justiça, ganhei todas as audiências, mas ainda estou aguardando a juíza. A empresa não vai bem e quer decretar falência. E aí, se isso acontecer, posso perder tudo? Pois bem, Sr. Antero, veja só. Teve dois procedimentos, duas audiências e está concluído para o julgamento, para sair uma sentença. A empresa, se ela estiver mal das pernas, pode sim vir a enfrentar um processo de recuperação judicial, não se recuperando, vir decretar falência ou decretar falência de forma rápida. O país está em crise, possa ser que alguns empresários estão usando esse subterfúgio para se esquivar das obrigações, inclusive de verbas alimentares, que é a trabalhista. O que o senhor deve ter um pouco, assim, até de esperança, que a justiça do trabalho, ela tarda, mas não falha. Então, assim, vai ser uma sentença, aconselho que procure o profissional que está lhe acompanhando para que ele vá até essa unidade, ou o senhor mesmo vá até essa vara do trabalho e questione a delonga, na sua ótica, dessa prolatação dessa sentença. Ok, o que não pode é ficar no prejuízo, né? E ele não está tão no prejuízo porque ele já recebeu as verbas recisórias, porque muitos dos casos nem isso recebe. Ai, meu Deus. Que é pior ainda. Pior ainda. Vamos à próxima pergunta, é da Jamile Tamiel. Gostaria de saber se é correto o funcionário não receber salário fixo e depender sempre de bater a meta. Se não bater essa meta, não recebe aí um salário inteiro. Recebe menos que o mínimo? Isso pode, doutor Frank? Jamile, primeiro passo, deveríamos saber o quê? Se a senhora foi contratada para ser comissionista ou se a senhora foi contratada para receber comissão e não atingindo uma meta, receber o salário mínimo. Todas as pessoas, Priscila, têm alguns descontos, por isso nunca recebe o salário mínimo. Salário mínimo de R$ 880 serve apenas para quê? Para servir de base, para ter incidência de alguns encargos, como o INSS. Então, quem paga é o empregador e o empregado também recolhe. Então, assim, tem que ver. A senhora não pode receber menos do que o salário mínimo, salvo se for comissionista e trabalhar menos do que 4 horas ou até 4 horas diárias. Muito bem explicado, doutor Frank. Tem mais uma pergunta na tela. Produção, pode soltar. Olha, a pessoa não quis se identificar. É anônimo. Após abastecer o imposto, aqui em Aracate, o meu carro apresentou o problema e a informação é que a gasolina é adulterada. Quais são os meus direitos? Pronto. Olha só. Seria prudente da sua parte voltar em loco a esse posto onde o senhor realizou o abastecimento, pedir que fosse feita aquela análise para saber a concentração de água e combustível. Ou, na impossibilidade disto por decurso do prazo, a própria pessoa que verificou que supostamente essa gasolina tenha sido adulterada por esse posto de gasolina, o senhor pede um laudo dessa pessoa, recolhe um pouco dessa gasolina, leva no Instituto que faz essa análise. Uma vez tendo posse de um laudo pericial no sentido de que existiu adulteração, o senhor ingressa com a ação indenizatória no Poder Judiciário para ter o que reaver esse dano material e esse dano moral pela frustração que ele teve na confiança depositada nesse posto de gasolina, Priscila. Muito bem. Em dois aspectos, um, a restituição da quantia que ele desembolsou para não só comprar a gasolina, como também para reparar o veículo e também pela frustração, pela má fé da unidade de posto de gasolina, a apuração de um dano moral. Dr. Frank, olha, muito obrigada. Eu que agradeço, estou aqui sempre apto para estar respondendo. Isso eu sei, o senhor já bate o ponto aqui. Até a próxima. Balanço geral a família, minha gente. A gente está sempre um ajudando o outro, vocês estão vendo a Pitbull aqui na frente das câmeras, mas tem uma galera que trabalha para fazer isso dar certo.